2013 ano marcado pela participação social a presidenta Dilma Rousseff propôs cinco pactos para o Brasil saúde educação mobilidade urbana temas que você vai conferir agora os principais fatos do ano do governo federal na retrospectiva 2013 pacto da mobilidade 50 bilhões de reais são destinados para infraestrutura urbana no país concessões de rodovias e aeroportos mais agilidade e segurança no transporte de cargas e passageiros profissionalização mais de cinco milhões de alunos matriculados no pronatec o programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego aumenta a geração de empregos no país mais de um milhão de moradias entregues pelo minha casa minha vida e ainda 36 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema 6 mil profissionais já estão trabalhando pelo mais médicos uma cobertura para 23 milhões de pessoas 15 milhões de brasileiros são atendidos pelo luz para todos em 10 anos participação social 10 conferências nacionais são promovidas em 2013 cinco pactos para melhorar a vida dos brasileiros esse foi o compromisso assumido pela presidenta Dilma Rousseff este ano depois de manifestações que movimentaram todo o país na pauta temas como reforma política economia saúde educação e mobilidade urbana em junho a presidenta Dilma Rousseff propôs uma reforma política para aumentar a participação popular combater a corrupção e dar mais transparência às ações dos governos na educação ficou definido que 75 por cento dos recursos do petróleo vão para a área em 35 anos serão 480 bilhões de reais e o pronatec que oferece cursos profissionalizantes já tem 5 milhões de alunos a presidenta também anunciou investimentos de 50 bilhões de reais para melhorar a mobilidade urbana além dos 93 bilhões investidos em 102 cidades até junho o dinheiro vai servir para implantar metrôs veículos leves sobre trilhos e corredores de ônibus na economia Dilma propôs um esforço para garantir o equilíbrio das contas públicas já são 10 anos seguidos com a inflação dentro da meta do conselho monetário nacional e o país tem a menor taxa de desemprego da história na área da saúde foram propostas mudanças nos cursos de medicina e foi criado o programa mais médicos a meta do governo é chegar em abril de 2014 a 13 mil médicos e 46 milhões de brasileiros atendidos pelo programa que leva profissionais de saúde a lugares como as periferias das grandes cidades o interior do brasil as cidades do norte nordeste e regiões de fronteira e também cidades médias em junho de 2013 o governo firmou o pacto da mobilidade e destinou mais de 50 bilhões de reais para o setor do valor já foram anunciados 25 bilhões para 14 municípios e estados são recursos que vão por exemplo para construção e ampliação de linhas de metrô e corredores de ônibus dia a dia agitado nas ruas do país para desafogar o trânsito o governo investe nas principais cidades do brasil são obras do metrô construção de corredores exclusivos para ônibus e pavimentação das vias em 2013 no pacto mobilidade foram selecionados novos empreendimentos nos centros urbanos um deles foi em porto alegre com anúncio da primeira linha do metrô em outubro o custo total do projeto é de quatro bilhões e oitocentos milhões de reais sendo um bilhão e setecentos e setenta milhões do governo federal o metrô vai ligar o centro a zonas norte e leste da capital gaúcha são aproximadamente 12 quilômetros e dez estações que vão trabalhar com integração ao brt que é o sistema de transporte rápido de ônibus e ao trem zurbe que é o sistema de trens que já opera na região metropolitana de porto alegre em salvador vão ser investidos na obra do metrô da cidade cinco bilhões de reais dois bilhões e trezentos milhões pelo governo federal o metrô vai ter dezenove estações e duas linhas no total os investimentos em mobilidade urbana vão passar de sete bilhões de reais salvador ainda vai contar com a modernização de avenidas e a implantação do veículo leve sobre trilhos em são paulo o pacote de investimentos é de cinco bilhões e quatrocentos milhões de reais um bilhão e trezentos e quarenta milhões de recursos do governo federal o dinheiro vai ser usado para obras em três linhas e 20 estações tanto do metrô quanto da companhia paulista de trens metropolitanos a cptm nos últimos dois anos e meio via pac 2 já foram investidos noventa e três bilhões de reais em empreendimentos para mobilidade urbana com 206 obras concluídas ou em execução em cento e duas cidades do país e após as manifestações populares de junho deste ano o governo firmou o pacto da mobilidade e destinou mais 50 bilhões para esse setor nós temos hoje no brasil um pacote de mobilidade urbana já em contratação e execução que representa cerca de 93 bilhões de reais e temos mais 50 bilhões que a presidenta alocou para investimentos em mobilidade urbana o que representa o que perfaz cerca de 145 bilhões de reais em mobilidade urbana o governo federal atua na construção de 275 quilômetros de metrô 171 de veículos leves sobre trilhos 67 de monotrilho 45 de trem urbano 20 de aeromóveis 589 de br3 1510 de corredores de ônibus 158 de vias urbanas e 11 quilômetros de corredores fluviais o que nós pretendemos é dotar as grandes cidades deste país de metrô e garantir que as pequenas cidades também tenham acesso a um tipo de transporte aeroportos e rodovias passaram por concessão a iniciativa privada só de estradas foram mais de 3 mil quilômetros pelo sistema de concessão a empresa vence o leilão mas depois de determinado tempo o bem volta para a união aeroportos modernos estradas duplicadas e portos com capacidade de maior movimentação de cargas estes são alguns dos benefícios previstos pelo programa de investimentos em logística lançado em agosto de 2012 o programa já começa a mostrar resultados a concessão é como o aluguel de um bem público a empresa que vence o leilão tem o direito de cobrar tarifas como os pedágios nas rodovias e as taxas de embarque e o aluguel de espaços nos aeroportos em contrapartida fica obrigada a realizar obras de melhorias as estradas devem ganhar trechos duplicados sinalização e sistemas de socorro nos aeroportos devem ser feitas por exemplo obras de ampliação e construção de pistas pátios e terminais desde 2012 apenas as concessões de aeroportos brasileiros a iniciativa privada já renderam ao brasil 45 bilhões e meio de reais o primeiro aeroporto concedido foi o de são gonçalo do amarante no rio grande do norte em fevereiro de 2012 foram concedidos o aeroporto de brasília e mais dois aeroportos no estado de são paulo o de guarulhos e o de viracopos este ano foram a leilão o galeão no rio de janeiro e confins em minas gerais o dinheiro arrecadado pelo governo federal vai para o fundo nacional de aviação civil e será reinvestido no sistema aeroportuário brasileiro algumas melhorias já podem ser verificadas no aeroporto de guarulhos por exemplo o que nós percebemos melhoria das instalações seja banheira melhoria na internet é disponibilidade de facilidades para o passageiro melhoria da quantidade de estabelecimentos comerciais faz ter mais disponibilidade de alimentação de bebida ali que isso também tende a baratear os preços nesse aeroporto as rodovias que estão entre as principais vias de transporte e escoamento da produção agrícola brasileira também passaram por concessões este ano cerca de 3.300 quilômetros já foram leiloados alguns deles são trechos da br 050 entre goiás e minas gerais da br 163 em mato grosso e no mato grosso do sul e das br 060 153 e 262 que liga brasília divisa entre minas gerais e são paulo a expectativa é de que os investimentos no setor nas rodovias leiloadas este ano chegue a 28 bilhões de reais em 30 anos nós vamos continuar essa trilha de procurar fazer com que os projetos sejam atrativos para que tenhamos concorrência na certeza de que na concorrência no leilão você deixa em aberto ao mercado para que ele possa fazer suas ofertas dentro da sua inteligência de empresa que participa do mercado as concessionárias que vão administrar as rodovias devem recuperar e duplicar as estradas num período de até cinco anos a taxa de pedágios um dos fatores decisivos durante os leilões ficará em média 52% abaixo da tarifa máxima estipulada inicialmente e só poderá ser cobrada quando 10% das obras de duplicação estiverem concluídas vai possibilitar que você faça esse escoamento com um custo menor o que vai ser uma garantia para todo mundo não só para os grandes produtores mas vai significar que os produtos da gente vão ser mais competitivos para os portos outro importante setor para aumentar a competitividade do país estão previstos investimentos de mais de 50 bilhões de reais até 2017 a nova lei dos portos regulamentada em junho já autorizou a construção de 50 terminais de uso privado no Brasil além da construção e exploração pela iniciativa privada de 12 novos portos ainda duas ampliações vão movimentar mais de 36 milhões de toneladas ao ano assinado o contrato para exploração do petróleo do pré-sal do campo de libra que fica na bacia de santos o consórcio formado pela petrobras e outras quatro empresas venceu o primeiro leilão de exploração e produção de petróleo e gás natural sob o regime de partilha em que uma parte do petróleo extraído fica com a união o campo de libra deve gerar cerca de um trilhão de reais em rendimentos para o país nos próximos 35 anos parte desses recursos vai ser destinada para a saúde e educação o campo de libra é a maior área com reservas de petróleo e gás já oferecida num leilão em todo o mundo ao todo 11 empresas participaram da licitação organizada pela agência nacional do petróleo a ANP anunciou o resultado o vencedor foi o consórcio formado pela petrobras, Shell, Total e duas empresas estatais chinesas a oferta do leilão garante a união 41,65% do lucro do óleo retirado da área o campo de libra é o primeiro sob o regime de partilha o modelo estabelece que todo o petróleo extraído do pré-sal é da união que deverá repartir a produção com o consórcio vencedor para explorar a área a Petrobras é a operadora única do campo de libra com 40% de participação no negócio o campo de libra fica na bacia de santos a 183 quilômetros do rio de janeiro tem 1.500 quilômetros quadrados de extensão o petróleo está depositado a 7 mil metros de profundidade abaixo da camada de sal as reservas são de 8 a 12 bilhões de barris o início da produção está prevista para 2019 já o pico da produção deve ocorrer em 2027 com 1 milhão e 400 mil barris de petróleo por dia 12 a 15 plataformas devem operar no campo os investimentos nos próximos 35 anos podem chegar a 100 bilhões de reais já o lucro no mesmo período deve ser de 900 bilhões de reais 300 bilhões de reais virão dos royalties de exploração do campo e 600 bilhões de reais a partir da comercialização do petróleo que ficar para a União esses investimentos eles vão movimentar toda uma cadeia produtiva em torno do gás e petróleo isso vai confirmar que a cadeia de gás e petróleo é o segmento onde nós vamos ter mais investimentos no país ao longo dos próximos anos com os novos investimentos no setor a ANP estima que a indústria naval vai continuar a todo vapor e milhares de empregos serão criados isso sem contar os rendimentos com a exploração o governo recebendo esse óleo comercializa esse óleo e o recurso decorrente dessa comercialização será depositado no fundo social recentemente foi aprovada uma nova lei no congresso nacional dizendo que metade desse recurso vai para a educação a outra metade permanece no fundo social nós daremos um salto extraordinário nas próximas décadas em termos de recurso novo para a educação e que é a vinculação de 75% das receitas dos royalties e 50% do fundo social que irão para a educação brasileira é muito bom que a gente tenha a transformação de uma riqueza natural que está lá no fundo do mar numa riqueza humana no atendimento à vida cuidar das pessoas isso ajuda também o Brasil ser mais rico Nós transformamos e vamos transformar petróleo em educação, petróleo em saúde nós vamos transformar petróleo em desenvolvimento da indústria naval, da indústria de fornecedores, dos prestadores de serviços toda aquela indústria que gira em torno da exploração de um campo O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, já alcançou 5 milhões e meio de matrículas São brasileiros que buscam por especialização e melhores empregos A geração de empregos no Brasil não para de crescer Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos em novembro foram gerados mais de 47 mil empregos o melhor resultado dos últimos três anos mas a oferta de emprego nem sempre coincide com a mão de obra qualificada Vários setores econômicos têm ressaltado a necessidade de elevação da escolaridade e de formação profissional, especialmente de técnicos de nível médio Para isso, o governo vem criando ferramentas para aumentar a mão de obra especializada no país como o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego que oferece cursos de educação profissional em instituições federais Criado em 2011, o programa já matriculou mais de 5 milhões de pessoas em todo o país A vantagem de fazer o curso técnico é que você entra na faculdade já com um pouco mais de preparação, você já sabe a área que você quer e mesmo que você não queira entrar na faculdade você já tem qualidade para entrar no mercado de trabalho e conseguir oferecer alguma coisa na profissão que você se estabeleceu O Pronatec oferece cursos de formação em diferentes áreas sintonizadas com a necessidade da economia como, por exemplo, petróleo e gás, automação industrial, eletrônica, informática e enfermagem A carga horária mínima é de 160 horas Para se inscrever em uma das vagas, é necessário ter concluído ou estar matriculado no ensino médio E para facilitar ainda mais o acesso ao ensino técnico também foi criado o SISUTEC Sistema que oferece vagas em instituições particulares utilizando os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem Com o SISUTEC nós estamos fazendo um esforço adicional ou seja, nós estamos envolvendo, mobilizando, além das redes que já ofertam pelo Pronatec as escolas técnicas federais, as escolas de educação profissional dos estados o sistema S, nós estamos também mobilizando as redes privadas especialmente as escolas técnicas profissionais e as instituições de ensino superior que são bem avaliadas pelo MEC Até o final de 2014, a meta é que 8 milhões de estudantes sejam atendidos pelo Pronatec Eu acho que a gente não pode parar de estudar Estudar é algo que vocês vão ter de buscar sempre porque sempre que você tiver um curso fizer uma especialização você melhora a sua capacidade Cuidado com os pequenos um novo método de construções de creches foi lançado e permite que as unidades que demoravam até dois anos para ficarem prontas agora sejam construídas em até sete meses além disso, 500 milhões de reais vão atender as creches que contam com beneficiários do Bolsa Família Os 90 mil habitantes de Planaltina, cidade goiana a mais ou menos 60 quilômetros de Brasília contam com cinco creches públicas uma delas, chamada Sonho de Criança, inaugurada em abril deste ano foi construída com recursos do governo federal num bairro carente da cidade A diretora Lucimar Rosa da Silva conta que ali, enquanto os pais estão trabalhando 116 crianças brincam, desenvolvem atividades educativas e muito mais As cinco creches de Planaltina atendem juntas 1.200 crianças Aproximadamente metade delas está inscrita no programa Bolsa Família Com isso, a cidade se credencia para receber do Ministério da Educação recursos suplementares que podem ser usados na manutenção das instituições No total, foram investidos quase 500 milhões de reais para atender 500 mil crianças em várias partes do Brasil Em todo o Brasil, existem 10 milhões de crianças com menos de 4 anos matriculadas em creches Destas, só uma de cada 10 faz parte do grupo que é atendido pelo programa Bolsa Família Com os recursos extraordinários, o governo federal quer incentivar a abertura de vagas e assim aumentar as chances de ingresso na educação infantil para meninos e meninas de baixa renda Nosso objetivo é melhorar o atendimento para todas as crianças Para acelerar a entrega de mais creches, um novo método de construção começou a ser usado este ano Ele prevê que as estruturas do prédio, as vigas, as paredes e o telhado já cheguem prontos de fábrica e sejam montados no canteiro das obras Com isso, o custo de produção diminui em 24% e as obras podem ser entregues em até sete meses A contratação das novas creches começou em agosto e em dezembro as primeiras já foram inauguradas Já está aprovada a construção de 1.877 creches por este novo método A meta do governo é contratar a construção de 6 mil creches até 2014 De 2011 até novembro deste ano, foram contratadas as construções de 4.700 creches e quase 2 mil estão em obras ou já foram entregues Em novembro, durante o anúncio da construção de 86 creches em Fortaleza A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância dessas instituições para o desenvolvimento do país O Brasil só vai ser uma nação desenvolvida se as suas crianças tiverem creche de qualidade que garanta a cada uma delas oportunidades iguais Fazendo com que o filho da pessoa mais pobre do Brasil tenha a mesma qualidade de educação do filho da pessoa mais rica Para ajudar as crianças no trajeto para a escola, já foram comprados 17 mil ônibus que estão fazendo o transporte dos alunos que vivem nas áreas rurais e das crianças com deficiência que moram nas cidades Além dos ônibus, o programa Caminho da Escola também conta com lanchas e bicicletas Desde 2011, 17 mil ônibus foram comprados com recursos do governo federal para levar crianças para as escolas Os veículos estão fazendo o transporte dos alunos que vivem nas áreas rurais e das crianças com deficiência que moram nas cidades Atualmente, quase 2 milhões de crianças são atendidas pelo programa Caminho da Escola Os veículos são totalmente preparados para circular nas estradas de terra em períodos de chuva Além de ônibus, o Caminho da Escola também tem lanchas e bicicletas facilitando o acesso das crianças e dos jovens à escola Foram doadas 915 lanchas para o transporte das crianças principalmente no Pará e no Amazonas Também foram distribuídas, desde 2011, 100 mil bicicletas para as crianças de municípios com até 20 mil habitantes que moram longe da escola O Ciência Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo no exterior para universitários brasileiros, já beneficiou 60 mil estudantes E este ano o programa abriu oportunidade também para quem quer fazer mestrado Marcela tem 22 anos e quando criança queria ser inventora Hoje, ela estuda engenharia mecatrônica Já estagiou em uma empresa multinacional da área de defesa Conheceu grandes empresários da sua área Tudo isso vivendo por um ano na França País que sempre quis conhecer Marcela participou do programa Ciência Sem Fronteiras Ela recebeu bolsa de estudo para fazer parte da sua graduação em uma universidade francesa Foi um processo mais ou menos de dois anos, dois anos e meio Eu comecei a fazer curso de francês porque eu já sabia que ia ter um programa de intercâmbio E eu já pretendia mais ou menos ir no semestre X No final do semestre de um semestre Então eu fiz o curso de francês, que é um pré-requisito para ir para a França E me inscrevi quando chegou o período certo A estudante fez muitos amigos E viveu a cultura francesa por 12 meses Voltou com muitas lembranças Histórias para contar Falando fluentemente o idioma Mas o mais importante Teve oportunidade de colocar em prática os conhecimentos da profissão que ela escolheu E fez uma rede de contatos importantes para a sua carreira Em relação ao meu futuro profissional Eu acho que isso vai se refletir Primeiro como diferencial da língua Saber o francês Porque o Brasil e a França tem vários acordos nas áreas de educação e tecnologia E segundo porque a escola de engenharia onde eu estava lá Ela tinha muito mais contato com a indústria Do que a universidade aqui Então eu tive acesso a conhecimentos de projetos De empresas francesas, de multinacionais francesas Na área de tecnologia Que eu não teria aqui Mais de 14 mil estudantes Já terminaram os estudos no exterior E voltaram para o Brasil Para continuar o curso O estudante de engenharia elétrica Gabriel é um deles Ele passou um ano no Canadá Essa experiência foi muito importante Eu achei que ela vai me diferenciar no mercado de trabalho Eu acho que além disso Ela vai contribuir para os objetivos do programa Então de trazer conhecimento de fora para o Brasil Em dois anos O Ciência Sem Fronteiras já beneficiou mais de 60 mil estudantes A meta é que até o final de 2014 Sejam oferecidas 101 mil bolsas O Ciência Sem Fronteiras foi ampliado para mais uma categoria Agora também são oferecidas bolsas de estudo no exterior Para o mestrado profissional Nós iremos abrir uma seleção pública Para profissionais Que estão na indústria E em outras áreas também Para se especializarem E através de um mestrado profissional O que também vai elevar a produtividade da nossa mão de obra Garantir o direito à saúde Educação Educação Renda E acima de tudo Dignidade para a população que mais precisa Com esse objetivo Foi criado o Bolsa Família Que completou 10 anos em outubro Hoje o programa atende cerca de 14 milhões de famílias E ajudou a tirar 36 milhões de brasileiros Da extrema pobreza Esta é a cidade de Propriá, em Sergipe Que fica à beira do Rio São Francisco No agreste do estado Aqui mora a Natália Catadora de materiais recicláveis Com renda mensal familiar de menos de 300 reais Ela é uma das beneficiárias do Bolsa Família Depois que a Bolsa Família chegou Mudou tudo para mim Ajudou a pagar minha água, minha luz Meu remédio que eu estou tomando Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Aponta que cada um real investido no programa Tem efeito multiplicador E se reverte em 2 reais e 40 centavos Do consumo das famílias Compre um bolinho, faz um bolinho em casa Diminui mais Com mais salada, uns ovinhos Que é bom, né? Que é para o sangue, para fortalecer Além de complementar a renda de milhões de famílias E ajudar a combater a extrema pobreza O Bolsa Família também ajuda o país A movimentar a economia Ou seja, gerar renda e emprego Eles compram direitinho, né? Quando recebe dia 1º, dia 2 Aí já vem Me paga direitinho Essas são algumas das milhares de histórias De quem recebe Bolsa Família Que comemora 10 anos Atualmente o programa atende a 13 milhões E 800 mil famílias E já retirou 36 milhões De pessoas da miséria Temos dados, estatísticas Estudos Evidências científicas Robustas Nacionais e internacionais Que sepultam os mitos Os preconceitos E comprovam Os benefícios do Bolsa Família Na vida da população pobre E de todo o Brasil Os pequenos também são alvo do programa Em todo o país São 15 milhões de crianças E de famílias Que recebem um benefício Que estão em sala de aula E tem a frequência escolar Acompanhada pelo programa E de acordo com o Censo Escolar Da Educação Básica Os estudantes do Bolsa Família Têm desempenho escolar Melhor e menor taxa de abandono No ensino médio A taxa de aprovação É de 79,9% Enquanto a média nacional É de 75,2% Já o de abandono É de 7,1% Ante 10,8% Da média nacional No ensino fundamental A aprovação dos beneficiários Do Bolsa Família Passou de 80,5% Em 2008 Para 83,9% Em 2011 E a taxa de abandono É de 2,9% Enquanto a média nacional Fica em 3,2% Pela primeira vez Você tem um indicador educacional Dos mais pobres Que é melhor do que a média Os beneficiários do Bolsa Família Também assumem o compromisso De manter a vacinação Das crianças em dia Ações e incentivos Como esses Vêm ajudando a reduzir A mortalidade entre as crianças Sobretudo nas regiões Mais pobres Em municípios Em que a cobertura Do Bolsa Família É consolidada Ou seja Ela é alta E ela já é alta Durante bastante tempo Você tem uma redução De praticamente 20% Na mortalidade infantil Como o principal eixo Do plano Brasil Sem Miséria Lançado em 2011 O Bolsa Família Também procura pessoas Que ainda vivem Com menos de 70 reais Por mês O Bolsa Família Vai existir Enquanto houver Uma só família Pobre Neste país O Bolsa Família Mostrou Mostra Que o Brasil Tem um grande futuro E esse futuro Significa Necessariamente Para ser grande Para ser grande Um futuro Com menos pobreza E menos desigualdade E para quem? Para todo o povo brasileiro Só assim O Brasil Será um país Grande E vitorioso Mudou tudo 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 Mudou em alimentação Mudou em roupa Mudou em calçado Mudou em tudo Na minha casa Na minha cozinha Nas minhas panelinhas Cada coisa que eu tenho Tem um pedacinho Do Bolsa Família Que eu consegui multiplicar E que outras pessoas Também fizessem a mesma coisa Não se acomodasse Porque o cartão Bolsa Família É como uma injeção Em uma pessoa Quando está doente Que toma a injeção Certo O Brasil é hoje Um dos maiores produtores De alimentos do mundo E para manter essa produção O governo federal lançou O plano Agrícola e Pecuário 2013-2014 A previsão de investimento É de mais de 130 bilhões de reais E deve beneficiar O pequeno, o médio E o grande produtor O objetivo É aumentar ainda mais A competitividade do agronegócio No país 195 milhões de toneladas Esse é o resultado Do último levantamento Feito pela Companhia Nacional De abastecimento A Conab Para a produção brasileira De grãos O número representa Um aumento De quase 5% Da produtividade agrícola Em relação ao mesmo período Do ano passado Esse aumento Vinha sendo previsto Pelo governo federal Que justamente Para impulsionar A produção Lançou em junho O plano Agrícola e Pecuário 2013-2014 Os investimentos Deverão chegar A mais de 130 bilhões De reais O plano Agrícola e Pecuário O plano safra Do agronegócio brasileiro 2013-2014 É a contribuição Do governo Para que essa combinação Vencedora Do empreendedorismo Dos senhores Da tecnologia Do trabalho Do investimento De todas as instituições Que nós criamos Tenha continuidade Além do incentivo Ao aumento Da produção Existe também A preocupação Com o escoamento Dos grãos O governo federal Anunciou em dezembro Medidas para garantir A melhoria Das estradas Ferrovias E acesso aos portos Asegurando maior Competitividade Ao agronegócio brasileiro Todas as unidades Que nós vamos construir Elas estarão obedecendo A nova sistemática Da logística brasileira Que o Brasil Está passando Por essa transformação Da sua logística E é preciso Que ao construir Na unidade armazenadora A gente tenha facilidade De receber E de escoar o produto Nós esperamos Que haja um escoamento Tranquilo da safra Com menores custos Logísticos E que não tenhamos Problema Nesse momento Onde a safra brasileira É mais uma vez Record A agricultura orgânica Que ajuda a garantir Hábitos mais saudáveis De alimentação Respeitando o meio ambiente Vai receber incentivos Do governo federal Em outubro Foi lançado O Plano Nacional De Agroecologia E Produção Orgânica Os investimentos No setor Vão chegar A 8 bilhões E 800 milhões De reais No sítio Alegria Que fica na região Agrícola de Brasilândia A 50 quilômetros De Brasília Este produtor Trabalha a terra Há quase 30 anos Toda a produção É orgânica Desde os insumos Até as sementes E mudas Aqui Nada se perde Ao longo do ano São produzidos Cerca de 80 itens Diferentes Tudo de forma Consorciada E orgânica A diversidade É a base do processo A nutrição É uma nutrição Orgânica O processo básico É vitalização Dos solos Vitalização Do ambiente O objetivo do plano É ampliar E fortalecer O cultivo O processamento E a comercialização De produtos orgânicos O Planapo Tem quatro linhas De ações Produção Uso e conservação Dos recursos naturais Conhecimento E comercialização E consumo Os investimentos De 8 bilhões E 800 milhões De reais Vão ser aplicados Em três anos 7 bilhões De reais Vão ser destinados Para o crédito agrícola Por meio do Pronaf E do plano agrícola E pecuário 1 bilhão E 800 milhões De reais Para a qualificação E promoção De assistência técnica E extensão rural Desenvolvimento tecnológico E ampliação E acesso Ao programa De aquisição De alimentos O PAA E o programa Nacional De alimentação Escolar Penai É possível Um país Crescer É possível Que esse país Que cresce Distribua renda E inclua E é possível Que esse país Que cresce Distribui renda E inclui Ele seja Um país Que conserva E protege O meio ambiente E é possível Produzir Com qualidade Alimentos Orgânicos Da agroecologia 5 bilhões De reais Estão sendo Investidos Em máquinas Que ajudam Na recuperação De estradas No acesso A assistência técnica Por parte Dos agricultores E no escoamento Da produção A iniciativa Movimenta A economia E gera Mais empregos Últimos testes Para conferir Se tudo Funciona Corretamente Essa é uma Das milhares De máquinas Que vão Melhorar As condições Das estradas No meio Rural Brasileiro Esses equipamentos São adquiridos Pelo governo Federal Por meio Da segunda Etapa Do programa De aceleração Do crescimento PAC-2 E doados As cidades Brasileiras As fábricas Nacionais Também Saem ganhando Produzem Com toda A capacidade Para atender Os pedidos Do governo É o caso Dessa fábrica Que fica em Sorocaba No interior De São Paulo Ela venceu Uma licitação Para produzir Mais de 2.300 Máquinas Retroescavadeiras Como essa Atender Essa demanda Só foi possível Porque a equipe Aumentou Cerca de 30% São 120 Novos profissionais E mais de 900 Empregos Indiretos É o caso Da Ivonete A jovem Era temporária Até o início Desse mês Agora efetivada A ex-esteticista Não se arrepende De ter trocado De profissão Trabalha Produzindo O teto Das máquinas O que me motivou Eu entrar aqui Foi que eu queria Fazer faculdade De administração E eu precisava Ter um salário Pixo Para me poder Pagar a mensalidade Os equipamentos Vão para municípios Com até 50 mil Habitantes E aos que estão Em situação De emergência Por causa Da seca O kit Contém Retroescavadeira Motoniveladora Motoniveladora Aumento Medida 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 Da retroescavadeira Da motoliveradora E do caminhão Caçamba Ela tem um objetivo É reconhecer Que o Brasil profundo O Brasil Dos pequenos municípios Do nosso país Ele é essencial Para a gente Dar um passo Um salto Também no desenvolvimento Em dezembro Foram universalizadas As entregas De retroescavadeiras Em todo o país Uma para cada um Dos 5.071 municípios Brasileiros Com até 50 mil Habitantes Um total De 4 milhões De famílias De agricultores Familiares Beneficiadas Mais de 1 milhão De moradias Já foram entregues Pelo Minha Casa Minha Vida E este ano Os beneficiários Do programa Passaram a ter Mais facilidade Na compra de móveis E eletrodomésticos Pelo Minha Casa Melhor A compra da casa própria Se tornou uma realidade Com o programa Minha Casa Minha Vida Do governo federal Lançado em 2009 O programa Minha Casa Minha Vida Já contratou 3 milhões De moradias E entregou 1 milhão E 400 mil Casas Que beneficiaram Cerca de 5 milhões E 600 mil Pessoas Em todo o país O Ministério Das Cidades E o IPEA Realizaram Pesquisa De satisfação Com os beneficiários Do programa Minha Casa Minha Vida A nota Atribuída Pelos beneficiários Do programa Foi de 8,8 Para o item Satisfação Com a moradia E 8,6 Para a melhoria Na qualidade De vida De 0 a 10 Tivemos Acima um pouco De 8 E a média Em outros estados Da federação Em alguns estados Da federação Chegou até 9,6 Diante da carência Que esses estados Tinham de moradia Por isso Eu fico muito feliz Para tornar Mais completo O sonho Da casa própria O governo federal Lançou em junho Deste ano O programa Minha Casa Melhor Ao abrir Uma linha de crédito De 18 bilhões E 700 milhões De reais Com juros baixos Para os beneficiários Do Minha Casa Minha Vida Comprarem Móveis E eletrodomésticos A presidenta Dilma Rousseff Afirmou Que o Minha Casa Melhor Dará mais dignidade Às famílias Dar dignidade A uma família Consiste também Em dar acesso Aos bens Que todos aqueles Que são consumidores Querem Dona Ana Recebeu uma casa Do programa Minha Casa Minha Vida E vai dar mais conforto A família Com o financiamento Do Minha Casa Melhor O sonho meu É dar um quarto Assim com conforto Para meu filho As famílias De qualquer faixa De renda Do programa Podem financiar Até 5 mil reais Com taxas de juros De 5% ao ano E prazo de pagamento De até 48 meses O acesso aos recursos É feito por meio De um cartão magnético Emitido pela Caixa Econômica Federal E pelo Banco do Brasil O beneficiário Contrata o financiamento Dos móveis eletrodomésticos A partir da data De entrega Das chaves da casa As prestações Do imóvel Devem estar em dia A contratação Poderá ser feita Pelo telefone 0800 726 8068 Ou nas agências Da Caixa Econômica Federal O cartão de compras É entregue Na residência Do beneficiário Após 10 dias Para ser utilizado Nas 13 mil lojas Credenciadas Em todo o país Rosângela Já usou o dinheiro Obtido por meio Do Minha Casa Melhor Para mobiliar A sua residência Estava meio difícil De comprar Esses móveis novos E eletrodomésticos Principalmente Então realmente Foi uma oportunidade E eu gostei muito Comprei as coisas novas Para decorar melhor A minha casa Até novembro Mais de 217 mil famílias Já tinham sido atendidas Pelo Minha Casa Melhor Um valor contratado De 1 bilhão De reais Em 2003 Portanto Há 10 anos O governo O governo lançou o desafio De acabar com a exclusão elétrica No país Com o programa Luz para Todos E definiu que a energia Seria um vetor De desenvolvimento social E econômico Contribuindo para a redução Da pobreza E aumento Da renda familiar O programa já atendeu 15 milhões de pessoas Que viviam sem energia 90% das famílias Tem renda inferior A 3 salários mínimos Lançado em novembro De 2003 O programa Luz para Todos Completa 10 anos Os dados mostram Que o programa Chegou a 15 milhões De pessoas 3 milhões E 100 mil Famílias Na área rural Do país 90% Das famílias Com renda inferior A 3 salários mínimos Quando a meta Do governo Era atender 10 milhões De pessoas Os investimentos Chegam A 20 bilhões De reais 14,5 Do governo federal O censo De 2010 Identificou 715 mil Famílias Sem energia elétrica Nas regiões Norte E Nordeste E para atender A essas famílias O governo Instituiu uma nova fase Do programa Até 2014 Com foco Na população Contemplada No plano Brasil Sem miséria E no programa Territórios Da cidadania As pessoas Se sentem mais felizes Se sentem incluídas Socialmente As pessoas passam a usar Eletrodomésticos Televisão então Em grande escala É uma alegria Que as pessoas As crianças Vão para as ruas Para assistir O ligamento Da energia É uma festa Em cada setor Daquele Onde chega A energia elétrica Chegou a luz Melhorou 100% Né 100% Você não tinha uma geladeira Né Que ia tomar uma água Você tomava uma água quente Com a vida da luz Eu comprei Vinte gelador Aí no outro mês Passou o tempo Eu comprei Um dia televisão Comprei uma televisão nova Essa aqui Eu comprei outra televisão Que tem lá no quarto Aí eu comprei A máquina de lavar Comprei a geladeira também Pode cozinhar um feijão Deixar na geladeira Até uma semana Ele conserva ali Né Nós aqui na zona rural Nós vivíamos nas trevas Sem uma luz A gente usava candeeiro Com essa energia Nós temos a possibilidade De nós ter Toda essa ferramenta Para uso Com essa energia Foi uma benção De Deus Sem energia Nada desse aqui Interessa mais Porque para produzir Sem irrigação Não tem como Quando disse assim A luz para todos A gente ficou mais feliz Porque sabia Que era para todo mundo O Mais Médicos Foi criado em julho Para levar profissionais De saúde A periferias E áreas isoladas Além de melhorar A infraestrutura De unidades básicas De saúde No país Mais de 6 mil Profissionais Já estão atuando No programa Uma cobertura Para até 23 milhões De brasileiros Cuidar É mais do que Prescrever remédios É conversar Vira ela para mim Não, para cá E da cabecinha Isso Escutar Não, mas eu trouxe O remédio da senhora Viu? É dar atenção Para quem queria Ser ouvido Há muito tempo Fabiola trabalha No bairro Bela Vista Em Formosa No estado de Goiás Foi selecionada Pelo programa Mais Médicos Ela atende No posto De saúde Da cidade Mas o consultório Não foi suficiente Para a médica De 31 anos O foco do programa É a atenção Básica de saúde Ou seja A resolução De casos Mais simples E a prevenção De novas doenças Esse projeto Tem tudo Para mudar A cara do Brasil E eu queria Fazer parte Dessa história Isso é uma Pressão bonita Dona Cissa Graças a Deus A pressão da senhora Está ótima A primeira médica E o doutor Que veio na casa Foi ela Que nunca veio Ninguém aqui De médico não A doutora Fabiola Foi convocada Na primeira chamada Do programa E começou a trabalhar No dia 2 de setembro Além dela Os Mais Médicos Trouxeram 8 profissionais Vindos de Cuba El Salvador E Argentina Um reforço importante Para uma população Que estava cansada De esperar por atendimento Quem participa Do Mais Médicos Recebe do governo federal Uma bolsa De 10 mil reais Por mês Mais ajuda De custo Já a alimentação E a moradia São de responsabilidade Dos governos municipais O programa Tem 3 focos Levar médicos Para o interior E as periferias Das grandes capitais Acelerar os investimentos Em infraestrutura E investir Na formação profissional Na área da educação Está prevista A participação Dos profissionais Do Mais Médicos Em cursos De pós-graduação A criação De mais de 11 mil Vagas Em cursos de medicina E 12 mil De residência O programa Vai intensificar ações Como a que já foi Colocada em prática Em Aparecida de Goiânia Lá A unidade de pronto atendimento Tem um programa De estágio Com foco Na atenção básica De saúde Sem essa parte Eu acho que Seria uma formação Assim Falha Então ele tem que ter Essa experiência Antes dele chegar Ao mercado de trabalho Porque aqui ele vai Estar vendo Tanto o paciente Que é o atendimento Básico Desde orientações básicas Doenças básicas Como doenças mais graves Com certeza Está ajudando muito A nossa evolução Didática Nossa construção Como médicos Médicos do futuro E do presente Estão trabalhando Para escrever Um novo capítulo Na história Da saúde do Brasil Olha Eu acho que Esse problema Que a classe médica E algumas pessoas A população Tem contra mais médicos É falta de conhecimento Do programa É falta de conhecer Uma realidade como essa O médico que fala Que é contra o programa Eu vou te dizer Que eu tenho quase certeza Que ele nunca sentou Numa cadeira De imposto de saúde De uma população carente Até abril Serão 13 mil médicos No Brasil E vão ser Portanto 46 45 milhões e meio 45 milhões e meio De pessoas com cobertura Quando chegar Março Nós vamos fazer Uma reavaliação E se for necessário Nós traremos Mais médicos Para o Brasil Não adianta você ter Casa boa Ter carro bom Ganhar bem Não ter saúde Sem saúde Você não pode alimentar Você não pode trabalhar Você não pode nem viver Porque eu acho que A vida é a saúde Tendo saúde O resto É conquista Garantir a privacidade Na internet E evitar a espionagem Entre países Esses são alguns Dos objetivos De um documento Aprovado pela ONU A resolução de direito A privacidade Na era digital Foi apresentada Pelo Brasil Em conjunto com a Alemanha E aprovada por todos Os 193 Estados-membros Das Nações Unidas O documento É uma resposta Às denúncias Feitas pelo ex-analista Da Agência Nacional De Segurança Norte-Americana Edward Snowden De que os Estados Unidos Teriam interceptado Comunicações telefônicas De vários chefes de Estado Incluindo a presidenta Dilma Rousseff E Angela Merkel Da Alemanha A resolução Determina que as nações Respeitem o direito A privacidade E tomem medidas Para evitar A violação Nos meios digitais Abre um debate Novo Nas relações Internacionais Um debate Multilateral Das questões Ligadas Aos direitos Das pessoas Das empresas Dos governos No âmbito Dos novos meios De comunicação Especialmente A internet Em setembro Em São Petersburgo Na Rússia Durante reunião Do G20 Grupo que reúne A União Europeia E os 19 países Mais ricos do mundo A presidenta Condenou os atos De espionagem Cibernética Acho que é gravíssimo Espionar um país Um país democrático Gravíssimo Não vejo Como Alguém defenda Espionar um país Democrático Espionar A privacidade De pessoas De cidadãos E quebrar a soberania De um país É algo simples Não vejo como As denúncias De espionagem Foram levadas ainda As Nações Unidas Em Nova Iorque Também em setembro Precisamos estabelecer Para a rede mundial Mecanismos multilaterais Capazes de garantir Princípios Como Primeiro Da liberdade De expressão Privacidade Do indevido E respeito Aos direitos humanos Segundo Da governança Democrática Multilateral E aberta Exercida Com transparência Terceiro Da universalidade Que assegura O desenvolvimento Social E humano E a construção De sociedades Inclusivas E não discriminatórias Quarto Da diversidade cultural Cinco Da neutralidade Da rede Ao respeitar Apenas Critérios Técnicos E éticos Tornando Inadmissível Restrições Por motivos Políticos Comerciais Religiosos Ou de qualquer Outra natureza A situação Econômica Internacional Também foi tema De encontros Da presidenta Dilma Rousseff Com chefes De estados Em outros países Na África do Sul Em março Brasil Rússia China Índia África do Sul Criaram o Banco De Desenvolvimento Para os países Integrantes Do BRICS Além do banco Foi lançado Um fundo De reservas Exclusivo Do bloco Com recursos De 100 bilhões De dólares Para socorrer Um dos cinco Países Em caso De crise Financeira Tem uma característica Dos BRICS E que ela está Expressa nessa crise É que nenhum País BRICS Sofreu Nenhuma crise Nem bancária Nem financeira Então o acordo Contingente de reserva De 100 bilhões Ele é muito Significativo Porque ele É mais uma Contribuição Para essa Estabilidade Das moedas Dos cinco Países BRICS Já em julho Durante a reunião De cúpula Do Mercosul No Uruguai Dilma Rousseff Defendeu uma agenda Competitiva Para os países Da América do Sul E lembrou Que o comércio Entre os estados Membros do Mercosul Cresceu 12 vezes Desde a criação Do mercado comum Passando de 4 bilhões E meio De dólares No início Da década De 1990 Para 58 Bilhões De dólares Ainda na América do Sul A presidenta Foi recebida Com honras De chefe De estado Ao visitar O Peru Em novembro Entre os acordos De cooperação Assinados Entre o presidente Olanda Mala E Dilma Rousseff Está o desenvolvimento De políticas públicas Para a geração De emprego O ano Também foi marcado Pelo falecimento De dois grandes Líderes mundiais O presidente Venezuelano Hugo Chávez Que morreu Aos 58 anos Vítima de câncer E o líder Sul-Africano Nelson Mandela Ele soube fazer Da busca Da verdade E do perdão Os pilares Da reconciliação Nacional E da construção Da nova África do Sul Sua luta Transcendeu Suas fronteiras Nacionais E inspirou Homens E mulheres Jovens E adultos A lutarem Por sua independência E pela justiça social O primeiro Papa Latino-americano É um argentino Em março Foi escolhido O cardeal Jorge Mário Bergoglio O Papa Francisco Como sucessor De Bento XVI A presidenta Dilma Rousseff Esteve em Roma Para a missa Que inaugurou O pontificado De Francisco Que veio ao Brasil Em julho Para participar Da jornada mundial Da juventude O Papa Francisco Entrou na Praça São Pedro Na cidade do Vaticano Em carro aberto Lá Saudou o povo Que veio assistir A missa inaugural Do pontificado Cerca de 255 mil Fieis Religiosos E turistas Lotaram a praça Como estas brasileiras Ele era pobre E vai trabalhar Com os pobres E depois Ele vai unir As religiões Parece ser uma pessoa Muito simples Humilde E eu gosto disso 32 líderes religiosos E mais de 130 Chefes de Estado Participaram Da missa inaugural Entre eles A presidenta Dilma Rousseff Após a missa A presidenta Teve um encontro Com o Papa Em que conversaram Sobre a superação Da pobreza E a proteção Aos mais frágeis Ele é uma pessoa Extremamente carismática E ao mesmo tempo Com um grande compromisso Com os pobres Em julho Foi a vez Do Papa Francisco Vir ao Brasil Para participar Da jornada mundial Da juventude O encontro No Rio de Janeiro Reuniu durante seis dias Milhares de peregrinos De todo o mundo Valeu a pena O esforço Llevado aqui Bem, excelente Excelente Muito bom Uma pesquisa A professora da Embratur Mostrou o nível Dos peregrinos Com a promoção De um grande evento No país Mais de 80% Dos peregrinos Estrangeiros Avaliaram A nossa estrutura A nossa infraestrutura Como positiva Mais de 90% Declararam a intenção De retornar ao Brasil E 98% Disseram Que vão recomendar A visita ao Brasil Aos seus familiares E amigos O Papa Francisco Comoveu os fiéis E foi homenageado Nas areias De Copacabana E também nos prédios Em frente à praia A última celebração Chamada de Missa do Envio Foi acompanhada Pela presidenta Dilma Rousseff E mais de 3 milhões De pessoas O evento Movimentou Não só a cidade Mas a economia Do país Nós tivemos Por exemplo Uma movimentação Econômica Superior a 1 bilhão E 200 milhões Isso é mais do que A Jornada Mundial Da Juventude De Madrid Da Espanha Nós tivemos Uma grande presença Nas redes sociais Twitter E Facebook Isso é importante Para a projeção De imagem do Brasil E o público Record de 3 milhões E meio De pessoas Na missa final Com o Papa Francisco Nesse cartão Pófital do Brasil Que é a Praia de Copacabana Entrou em vigor Em setembro A lei do Vale Cultura Um benefício Destinado aos trabalhadores Com carteira assinada No valor de 50 reais O Vale quer facilitar E incentivar O acesso a produtos E serviços culturais Com o Vale Cultura O empregado Vai receber 50 reais Por mês Esse dinheiro Poderá ser usado Para assistir a peças De teatro Ir ao cinema Ou comprar livros CDs E DVDs O Vale também Pode ser usado Para fazer cursos De artes Dança Fotografia Música Literatura Ou teatro Ajudaria sim Até porque realmente Teatro Shows Espetáculos Para muita gente É inacessível Então com esse ticket Facilitaria muito mais O acesso deles Eu acho que é muito interessante Essa iniciativa Porque a cultura brasileira Precisa de incentivo O crédito De 50 reais por mês Será disponível Em cartões magnéticos Como já acontece Com o Vale Alimentação Por exemplo O valor Pode ser acumulado De um mês Para o outro O Vale Cultura É pessoal E intransferível E o empregado É que decide Se quer receber E em como Gastar o benefício Tivemos um primeiro êxito Que foi o acordo Coletivo dos bancários Então todos os bancos Brasileiros Entraram no acordo Coletivo Todo funcionário De banco Vai passar a receber A partir Alguns já desse ano Outros em janeiro O seu cartão De 50 reais E que vai poder Usufruir E todas as estatais Por determinação Da presidenta Dilma Também entraram Popularizar a cultura Implica Não só Em dizer Devemos popularizar A cultura Mas em criar E oferecer E tornar disponível Todos os instrumentos Para isso E sem dúvida nenhuma Nós temos certeza Que o Vale Cultura Vai ser Um instrumento Dessa popularização E do acesso Mais de seis décadas Depois O Brasil recebe Novamente Uma Copa do Mundo O campeonato Mais importante Do esporte Mais praticado No planeta O futebol Em junho de 2013 A Copa das Confederações Também realizada aqui Serviu de preparação Para o Mundial Os investimentos Feitos para a construção Dos estádios E na infraestrutura Das cidades Vai deixar legados Ao Brasil É o caso também Da segurança pública Maior segurança Em eventos esportivos Será um dos principais Legados deixados Pela Copa do Mundo No Brasil Já no primeiro semestre Deste ano Antes da Copa Das Confederações A presidenta Dilma Rousseff Esteve na inauguração Em Brasília Do Centro Integrado De Comando e Controle O aparato Que vai comandar O sistema de segurança Durante a Copa do Mundo Conta com unidades Móveis e fixas Equipadas com sistemas De comunicação E câmeras Que vão funcionar De forma integrada Com as polícias Civil, militar, federal Bombeiros e SAMU Muito importante E relevante Essa integração Com as polícias Civis e militares E com as polícias Municipais Enfim Com todos os órgãos De segurança Para garantir Ao país Que nós estamos Ganhando Um passo Nessa Trajetória Da questão Da segurança Pública Do combate Da garantia Da segurança Pública Para a nossa população No Rio de Janeiro E em Belo Horizonte Foram inauguradas Bases móveis De monitoramento Que também fazem parte Dos centros integrados De comando e controle Nesses caminhões Por exemplo Funcionam câmeras De segurança Que podem identificar Uma pessoa A até 3 quilômetros De distância De dentro Os policiais Podem monitorar Os arredores Dos estádios E fazer gravações Que eventualmente Podem servir Como prova Em investigações Acho que o potencial Que isso trará Para a segurança pública No país É fantástico Ou seja Se para os grandes eventos Ele vai apontar Para um padrão De excelência No nível Do que vem acontecendo No mundo Nos países Que sediaram Os jogos Ou que sediaram Grandes eventos Isso fica Para a nossa segurança Pública Sendo um verdadeiro Marco histórico Para a integração Para a inteligência Policial Para a rapidez Decisória Das decisões Dessa área A partir de março De 2014 A cidade-sede Da Copa do Mundo Vão receber jogos Para testar O esquema de segurança Preparado para o mundial Desde 2012 O governo federal Aplicou 1 bilhão 170 milhões De reais Em segurança pública Outros 158 milhões Ainda devem ser investidos Até o final De 2014 É um investimento Que fica como legado Todo o recurso Destinado A segurança Pública Ele é Absolutamente útil Servível E já aplicado Inclusive como um legado Antecipado Já há estados Unidades que estão Utilizando já Esses equipamentos Para a segurança Cotidiana Das suas cidades Participação social Debate Construção coletiva De novas políticas públicas Sociedade e governo Se reuniram ao longo De todo o ano Em conferências nacionais Em debate O desenvolvimento rural A igualdade racial As políticas de cultura A saúde indígena A reforma urbana O meio ambiente Foram 10 conferências Nacionais Que abriram espaço Para a participação De brasileiros Na discussão Das principais Políticas do governo As conferências Nacionais de 2013 Movimentaram o país Sobre os mais variados Temas A participação Da sociedade Foi intensa Este instrumento De democracia Participativa Contou com etapas Municipais Regionais E estaduais Ao longo De todo o ano Os povos indígenas Eles não eram Ouvidos antes Eles apenas Recebiam o pacote pronto E tinham que aceitar Hoje não Nós formamos Fóruns de debate Formamos reuniões Vamos nas comunidades Fazemos caravana Seminários E a gente faz questão Que seja ouvido A nossa voz Eu acho que nós vamos Sair com boas propostas E que com isso A CEPIR A Secretaria Especial De Política Para a Igualdade Racial Pode estar desenvolvendo Essas políticas E elevando A perspectiva De atendimento Às necessidades Da nossa população É um momento Muito importante Para todos nós Rural Por poder estar Expressando E também Estar trazendo As nossas discussões Os nossos interesses A nossa realidade Nas etapas nacionais Em Brasília Foram eleitas As principais propostas Enviadas ao poder público Para se ter uma ideia Vamos acompanhar Algumas das sugestões Encaminhadas ao governo Na conferência Na conferência do meio ambiente Foram aprovadas A capacitação de agentes E professores De educação ambiental Mais investimentos E menor carga fiscal Para as cooperativas De reciclagem de lixo Fim dos lixões De forma articulada Com a criação De condições Para a sobrevivência Dos catadores Já da conferência De cultura Foram eleitos O pedido De aprovação Da emenda constitucional Que destina mais recursos A cultura A inclusão Nos orçamentos Da União Estados e Municípios De programas Para desapropriação De imóveis ociosos Para que sejam Aproveitados Como equipamentos Culturais E a aprovação Do marco regulatório Das comunicações No Brasil E do marco civil Da internet E não apenas Propostas Foram discutidas O governo Anunciou medidas Para atender As demandas Da sociedade Por exemplo Durante a conferência Da igualdade racial A presidenta Dilma Rousseff Comunicou o envio Do projeto de lei Para reserva De 20% Das vagas Em concursos Públicos federais Para negros Nós queremos Com essa medida Iniciar A mudança Na composição Racial Dos servidores Da administração Pública Federal A TVNBR A TVNBR Marcou presença Em todas As 10 Conferências Nacionais Transmitindo Os eventos Entrevistando Os participantes E resumindo Os principais Debates Realizados A conferência Começou no sábado Em Lusiane É uma cidade De Goiás Que fica bem perto Aqui de Brasília Cerca de 5 mil Pessoas Devem participar Desse evento A ideia É levar saúde Infraestrutura Educação Para regiões Ainda pouco Desenvolvidas Do Brasil Toda conferência É a inclusão Racial Para o desenvolvimento E a democracia No país As conferências Nacionais Consagram A participação Social Dando voz A população E fortalecendo A democracia Nós não queremos Nada mais Além de ser Ouvidos É isso que nós Pedimos Ser ouvidos E ser considerados Controlar a caderneta De vacina Dos filhos Consultar dados Da Receita Federal Pesquisar informações Sobre horários De voos Saber a agenda Da presidenta E assistir A TV NBR Esses são alguns Dos serviços Que já podem ser Encontrados No Portal Brasil E nas mídias sociais Do Governo Federal A ideia do site É oferecer Em um só local Todas as informações Relativas ao Governo Federal E promover a interação Com os internautas O novo Portal Brasil Foi lançado Pela presidenta Dilma Rousseff No Palácio do Planalto No site O cidadão Encontra notícias E dados Sobre políticas públicas Inclusive as produzidas Pelos ministérios Além disso É possível Baixar aplicativos Para celulares E tablets Um deles É o Proteja Brasil Criado pela Secretaria De Direitos Humanos O software Mostra como fazer Denúncias De violações De direitos De crianças E adolescentes Conectividade total Seja via celular Ou pelo computador O governo Quer se comunicar Mais com o cidadão A ideia É abandonar O velho Meio analógico Mais lento E com menos recursos E investir No universo digital O site Ainda traz Uma plataforma Para deixar mensagens Para a presidenta Da república Mas a interação Não fica por aí A presidenta Dilma Reativou seu perfil No Twitter A rede social Em que o internauta Posta textos De até 140 caracteres O Palácio do Planalto Também abriu Uma conta no Instagram Que é a plataforma De compartilhamento De fotos e vídeos O estudante Jefferson Monteiro Que criou um perfil Fictício E bem humorado Da presidenta Na internet Acompanhou o lançamento Do portal Uma ausência Na rede social Ela abre Espaço Para criação De boato Ela abre espaço Para as pessoas Não terem Onde buscar Um conteúdo Realmente verídico Na própria rede E em novembro Começou a funcionar A página do Palácio Do Planalto No Facebook Lá o internauta Pode acessar Fotos, vídeos Informações Sobre o governo E a agenda Da presidenta Dilma Rousseff Também foi lançado O Tumblr Do Planalto Uma espécie de blog Que usa fotos Vídeos E textos curtos Portal Brasil Facebook Twitter Aplicativo Disponibilizar A base de dado E tornar Cada vez mais Esse governo Digital Um governo digital E aberto É o que nós queremos E a retrospectiva 2013 Fica por aqui Continue com a gente NBR A TV do governo federal E o que nós queremos E a próxima vez E a próxima vez Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma